O que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde, porque a comissão aprovou no dia de ontem e logo à noite, logo à noite, a Câmara dos Deputados, lá pelas 2h30 da manhã, conseguiu aprovar esse projeto. É um apoio, presidente Jacobo, indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. Como eu disse, nós temos apenas 20 dias de exercício governamental, temos outros tantos projetos pela frente e nós vamos precisar sempre muito da Câmara dos Deputados.